Porque pegou pesado demais o DJ Ives Ah, tirou o saxofonista, tirou os metais Meu irmão, se o DJ Ives sair da cadeia hoje E me chamar pra produzir um disco amanhã, eu vou Você vai, velho Com o maior prazer Por quê? Você não pode misturar Que o problema pessoal, ele errou Vai pagar, problema dele Errou, tá errado Mas vem cá, e o mérito profissional do cara tá onde? É, hoje em dia tiraram isso E até isso, eu até posso te parabenizar Porque você foi um dos únicos que eu não vi Tipo, saiu aquelas coisas lá Fazer vídeo pra lá Todo mundo me ligou Cara, se o DJ Ives Eu falei pros caras, se ele sair da cadeia amanhã E me chamar, no outro dia eu tô produzindo E põe minha cara a tapa Porque quem tá produzindo lá é o produtor DJ Ives Eu não tô indo lá com o amante dele não, irmão Não mistura as coisas Quer dizer, o cara era bom até agora Ele errou feio, tem que pagar, tá errado Mas peraí E o profissionalismo Uma coisa que eu não somo É covarde igual esses caras de Fortaleza Que fizeram sucesso em cima do DJ Ives E abandonaram o cara no mesmo dia O que você acha da opinião de Zé Vaquinha e Alexandre de Avião? Em primeiro lugar, com aquilo, não é minha opinião Pode postar lá a polêmica Cara, aquilo que eu te falei Seja homem Não seja covarde Quer dizer que Eu levanto a sua vida Faço a sua história No mesmo dia Ah, porque agora Eu tô mandando o cara ir embora Irmão Amigo É aquele que ajuda Você reconhecer o seu erro Não é aquele que pisa no seu pescoço Não, irmão Te joga pros leões Certo? Certo Cara, como é que eu posso ser seu amigo Só na hora de comer o bolo? É fácil? É, isso aí é complicado, né? Entendeu? E a prova tá aí Cadê os caras? É, os caras Todo mundo sumiu, né, velho? Sumiu e não volta mais, irmão Esquece Como diz o Kevinho Esquece Você entendeu? Porque, irmão, é isso, cara Lealdade Irmandade Não é dinheiro, irmão É foda Porque, tipo Um exemplo aqui Claro que isso não vai acontecer Ah, tipo Dá uma aventura com a outra pessoa E ser um amigo Na hora que acontece qualquer coisa com o cara Se você for amigo meu Você vai chegar lá no capô Você errou, tal Tá mais fácil eu apanhar da minha mulher Do que bater Eu Quem manda é ela Mas vamos supor que o Dan, mano No auge do sucesso Dá uma loucura Bate na mulher dele Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou lá e dou uns tapas nele Né? Como homem Dô logo uns murros na cara dele Ponto Cara E vou falar, irmão Você vai pagar pelo que você fez Todo erro tem uma consequência Exatamente Certo? Mas Sair falando Não, porque agora é o seguinte Eu não quero mais papo com o Dan Vou apagar isso nas redes sociais Esses cantores sertanejos Tudo descarado Essas cantoras Tem umas que fizeram até Cara O cara tava produzindo todo mundo, irmão Só foi um se pronunciar contra Mexeu com um Mexeu com todos, né? Beleza Então é o seguinte Quantas mulheres apanham na rua Você não vê ninguém fazer post Exatamente Esses artistas não se manifestam em nada, irmão Mas se é alguém da Globo Se é alguém não sei o que Aí todo mundo quer pra carinha Um exemplo O presidente da Acho que foi da Universal Foi, ele internou a mulher Numa clínica psiquiátrica Só porque ela não queria terminar O relacionamento com ele Foi um assunto que passou batido Por que os artistas não foram Todos contra o presidente Da gravadora Universal? Ninguém falou nada Por que, irmão? Só interesse de grana Certo? Então é o seguinte Cara É muito fácil você julgar É fácil É muito fácil falar mal de você Mas entender os seus problemas E o porquê É aquilo que eu falei Ele tá 120% errado de Ives Cara Mas e o lado humano das pessoas? É só jogar pedra? Quer dizer que Ninguém merece uma chance Pra galera da internet, não Então Mas a internet É o que eu falo pra você Eu não ligo pra seguidores Eu não ligo pra irmão Não é que eu não ligo Eu já vou falar assim Porque as pessoas, né? Show O que eu não me importo, irmão É certas opiniões Porque uma coisa É você não ter o que fazer na sua vida E ficar dando opinião na vida dos outros Né? Cara Como é que você vai julgar alguém Sem você conhecer a pessoa? Aí agora vazaram um monte de áudio, né? Da mulher do DJ Ives lá Não sei o que, né? Ah, a mulher agora é doida Quer dizer Primeiro se condena Uma pessoa Que tá errada Mas agora Aquela pessoa já não é tão condenada Porque, tá entendendo? A internet é efeito manada, né? Cara É muito doido É Você falou É um efeito manada E ao mesmo tempo é bom E ao mesmo tempo é perigoso Outra coisa que Velho É uma parada Não sei se você vai querer falar É Ultimamente tá saindo algumas conversas Que as pessoas Ah, não O DJ Ives vem Tá preso É porque Tem influência do sertanejo Alguém tá por trás disso E tal Ah Não Não tem nada disso, irmão Ele tá preso Porque ele bateu E o cara filmou Porque é o seguinte Gente Se puxar a capivara De um monte de empresário De Fortaleza Que bate em mulher Que tem histórico Tô te falando Gente grande, irmão Sério, hein? Eu só Reclama de mim Pra você ver Se eu não solto os nomes Tá entendendo? Cara Cara que bateu em bailarina Cara que, meu Abusou de mulher em Fortaleza No Nordeste Empresários fortíssimos Do mercado Quer dizer Tão tudo com medo De se vazar, irmão E posso falar pra você? E muitos cantores de nome Aí sabem disso É Eu acho que Já entendeu a jogada Eu acho que a galera Quis usar a imagem De DJ Ives Não Sabe o problema? É o cara Que era o número um Do Brasil Vem a ser um aloque Do forró Do apizeiro Incomodou muito Produtorzinho Ruim Mas que amiguinho De fulano A, B e C Irmão, infritaram o cara Mas eu vou falar pra você O DJ Ives vai sair da cadeia Mais forte do que Como tava aqui É, eu também acredito Não, não acredito Eu tenho certeza É porque a galera Às vezes fala de DJ Ives Como se o cara fosse o monstro Mas eu mesmo Particularmente, velho Olha que DJ Ives Tava gigante E ele era um cara Antecioso pra caramba Deixa eu te chamar pra você, irmão Vamos puxar a capri vara Dos empresários Que tem no Nordeste Que bate em mulher Tá entendendo? Eu não vou entrar nunca mais No Nordeste Tá doido É aí Entendendo? Então é muito fácil Você pegar um cara E usar ele de alvo, irmão Você entendeu? Entendi, velho Engraçado Por que que quando Aquele cara da dupla Do sertanejo lá Que bateu na mulher Chutou a mulher no elevador Do Vítor e Léo Ué, cadê a campanha, mano? Contra o cara Não teve essa repercussão O cara chutou a barriga da mulher também Não chutou? Deu uma bica na mulher lá E aí? Acabou a dupla Não, os caras já estavam Tá entendendo? Então tem tanta coisa Que acontece, irmão Que passa batido Mas aí o alvo é o DJ Ives Mas por quê? Porque o cara é o número um do Brasil, irmão Como produtor E tem aquela, né? Porque a galera fala Ah, o Piseiro O Piseiro Na pandemia Tava aí Porque o sertanejo não tava lançando Claro que não O sertanejo sempre lançou O DJ Ives chegou Revolucionou a parada Ele montou todo mundo pra trás E aí meio que ficou com aquele receio Agora, sabe qual é o maior erro do DJ Ives? Os falsos amigos É Tava lotado, irmão De falsos amigos do lado Não teve um, irmão Sabe que não teve um de falar? Não, velho O cara errou mesmo Pô, peraí Ou não seria muito mais bonito O Sean de avião Wesley Safadão Esqueci a nome daquela cantora Sertaneja Gordinha Que operou lá Marília Mendonça Fala, gente Ele tá errado Mas, pô E aí? Pô, a campanha que Marília Mendonça Marília Mendonça chegou no Instagram dela Ela é fluente Ela falou Gente, se vocês querem meu fã Seguir aquele cara Pode parar de me seguir aqui Irmão Eu não sei nem qual é o Instagram dela Mas tá entendendo? Então é mais fácil Você pregar o ódio Do que o amor Falar, gente Ele errou Ele é um ser humano Quem é que não tá apto a errar, irmão? Dá uma loucura A doideira na cabeça do ser humano Vem cá E se ela tivesse batido nele? Ia ter essa repercussão? Teria não Se ela tivesse uma facada nele E é só o DJ Ele levou a facada E acabou As feministas Iam pra cima Hoje dia tá foda Tá entendendo? Então, irmão Então assim, cara O cara errou Mas, velho Pra que fazer campanha Contra a vida do cara? A galera prega tanto amor E cadê o amor que tem aí? Que amor, meu filho? Não existe isso